Então, vambora lavar essas batatas, né? A gente vai fazer esse purê. Eu gosto sempre de estar passando uma esponja, mas não é aconselhada, tá, gente? Você lavar com detergente, que pode passar, né? Então, eu estou lavando assim mesmo. Mas eu estava limpo, eu estava na geladeira, eu estou só... Levar mais uma aguinha, porque fica sempre o cheirinho, né? Na geladeira, sei lá. Levar mais uma lavadinha básica. Então, é isso, gente. Vou estar descascando, porque vem até machucadinha, ó. Está cheirando isso, está limpando tudo. E já, já, eu volto mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Vou até tirar isso aqui primeiro, que eu vou ver se dá para aproveitar. Deixa eu ver aqui. Ah, dá. É só uma pontinha mesmo, então... Vou lá descascando. E já volto mostrando para vocês o processo do purê. Eu já fiz aí no canal esse purê. É bem simples, bem rapidinho. O purê está adicional, tá, pessoal? Que todo mundo faz aí nas suas casas, tá bom? Bom, gente, outro vídeo passou um pouquinho. Então, eu estou falando para vocês que eu estou fazendo esse purêzinho aqui. Vai ser purê. Hoje vai ser purê, vai ser arroz. Vai ser um filhão parmegiana, bem simplesinho, de frigideira, tá? Já que eu falei, eu tenho quase certeza que todo mundo já comeu, já fez, ou já... Melhor ouviu falar, tá bom? É bem prático esse purê, bem rápido. Oi, gente, no outro vídeo eu estou falando, tá? Eu vou fazer esse purê para vocês que as canas de batata, eu já lavei. Com essas batatinhas eu vou fazer um purê. Então, o almoço vai ser purê. Vai ser filhão parmegiana de frango, tá? Vou fazer na frigideira, bem rapidinho, bem prático, tá? Vocês têm quase certeza que vocês já fizeram, já viram alguém fazer, ou já ouviram falar, tá bom? É tudo muito prático, muito rápido. Então, a gente vai voltar fazendo aqui hoje, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Lembrando que isso não é só um vídeo descascando batata, tá, gente? Eu estou descascando a batata, mas se vocês verem aí, vai ter a sequência cozinhando, fazendo purê, fazendo todo o almoço de hoje, tá bom? Beijo para vocês, eu vou colocando, vídeo por vídeo, tá? Beijão, gente, até daqui a pouquinho, tchau! Bom, gente, já descasquei tudo, ó, todas elas, né? Agora eu vou estar colocando aqui a panela, vou colocar um pouco d'água, vou colocar para cozinhar, um pouquinho de sal, tá? Vou colocar aqui um pouco d'água. Já lavei. Eu vou estar colocando elas para cozinhar, para vocês verem aí, ó. Vou colocar uma água, vou colocar ela para dar uma cozinhada, e vou colocar um pouquinho de sal na água. Bem pouquinho mesmo. Porque nem todos os dias a gente pode estar comendo sal, né? Então, ó, bem pouquinho. E vou esperar ela cozinhar, vou estar fazendo meu purê e mostro para vocês depois, tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho.